Na minha mente eu nem sei onde eu tô Várias batalhas, ficando rico Só que eu nunca mudo quem eu sou A minha família notou, por eles que eu luto Sei que você não acreditou E hoje pedem fit, eu só dou risada E eles pagando só pra ter meu flow Eu tava sozinho Aí, isso daqui é um oferecimento Fúria, tá ligado, mano? Fúria, tamo junto, porra Representando a Fúria aí no bagulho, certo? E o da Massacar Sabe que eu não falo besteira Vai ter live, cante, crauque, costa, gold Na sexta-feira Cê tá ligado, moleque, não dá guela Dinheiro arrecadado, vai logo pra favela Pra ajudar a Paraisópolis, todo mundo Cê tá ligado que esse verso aqui é profundo Cante, verso, vem e afluma Não importa quantas BDL Ganha emoção, é sempre uma Sempre da primeira Ideia verdadeira Cê sabe minha clima não é fuleira O verso aqui eu vou resumir Vou ganhar um prêmio e pagar pensão Do Tavinho Apolo Tranquilamente eu vou dormir Cê tá ligado, mano, que É sem mimimi Rima o cante nunca plagia Cante Nicolás Walter, terror da ideologia Cê sabe, mano, é sem deboche Cante ideológico, tá tipo MC Orochi Porra no tanque Cê tá ligado que não é irrelevante Pode pá que o freestyle não é frustrante Em cima da batida Rap nacional, BDA da Massaclan, são minha vida Cante vem sempre com fúria nas rhymes É por isso, meu mano, que eu rimo Tipo Busta Rhymes Tô tranquilo, sabe que eu faço improvisação Nem faço pelo prêmio Eu gosto do freestyle e do campeão Por isso, meu mano, que eu me emociono Cê tá ligado, mano, que a rédea eu já tomo Pode pá que eu faço improvisação E a BDA, meu mano, tá no meu coração Pode ver que o cante nunca zoa Covid tá fudendo tudo Saudade das batalhas de rua Mas tudo bem, cê tá ligado, eu animo esse baile Pras vidas que se foram, dedico esse freestyle Cê sabe muito bem, meu mano, eu faço o meu papel Espero que elas estejam nos assistindo do céu Cante brinca e fala sério Porque freestyle é isso, esse é o critério Cê tá ligado, mano, que eu já chego junto Ideologia, peregracia, tudo no mesmo conjunto Isso faz parte da modalidade Faço um trocadilho, eu honro minha idade Cê tá ligado, mano, que isso não é calamidade Só tem ouvinte, ninguém vai calamidade Cê sabe que eu sou andarino Tenho que deixar um salve pra minha mina e pro meu filho Pode ver, meu mano, que é fim seu irmão Espero que minha vitória passe no canal do seu irmão Aí, Nicolinha, cê sabe bem Pode falar, meu mano, que é tudo, né? Bang, bang Essa aqui é a questão, esse é o assunto Pra quem tá nos assistindo Fúria, dedico uma boa noite Vai, Nicolás, vai, Nicolás Manda brasa, manda brasa Tá ligado que eu chego, não jogo Minecraft Eu não vou deixar meu irmão fazer react O bagulho vai ficar sério MC Valter Silva, o terror do Andutério Mas eu fico tranquilo Na improvisação, sexta-feira tem live Vai ter até doação E a história já se repete Saudade de São Paulo e do baile da 17 Todo mundo tá unido Não tô comprometido Na empresa do rap Eu não fui demitido Nicolás volta Que nunca esteve offline Tô me acostumando a batalhar online Eu tô preparando umas coisas legais Para as rimas desse instrumental Isso é rap nacional Satisfação Chegar na final Independente se isso é bom ou mal Vem comigo, mano Que eu chego no caminho Fico agorizado a porra Eu nunca tô sozinho Teve várias doações E eu sigo desenvolvendo Prova de que as batalhas no Brasil Estão crescendo Imagina no futuro Na televisão Bombando e tendo visualização Essa aqui é a parada Por isso eu não tô sozinho Gurizada do que está ali Pavimentando Obrigado de coração A cada um que esteve aqui hoje A todo o público Pelo carinho É essencial E mano Só agradecer mesmo Continuem na sintonia Amanhã tem quadro novo Que a gente tá Lançando toda semana Talk Play Alva Flex e Mike Zin A parada Oito horas Eita porra Explodindo uma bomba aqui fora Viado Porra É o seguinte Mil e oitocentos reais Doados aqui hoje Cara Olha essa marca Nunca a gente conseguiu arrecadar É a gente tem aqui Contado ainda Mil e oitocentos A gente quer fazer A apuração perfeita Porque A gente sabe Que pode ser mais A gente tá contando aqui ainda Porque tá caindo ainda A live tá rolando Então Cante A gente vai anunciar pra você Daqui a pouco Mano Em off mesmo Quanto que foi a premiação Destinada a você Tá joia irmão Ele desceu Ele desceu Mas é isso mano Obrigado de coração Pela transmissão Pelo carinho Família A BDA Está crescendo aqui Nesta plataforma maravilhosa Da Twitch Contamos com vocês Seguindo a gente aqui Chegando a 200 mil seguidores Se inscreve Quem quer se inscrever Vocês são importantíssimos Pra nós E poxa mano É a família só aumentando E a gente aqui Se preparando Pra quando voltar As batalhas Ao normal A gente tomar De assalto novamente Tamo aí Fazendo revolução Aqui Na quarentena Pelo que eu estou percebendo Nós estamos Sendo Primordiais E únicos Aqui nessa atitude De tá transmitindo Batalha ao vivo Não deixando a galera Em off Trazendo conteúdo E poxa Obrigado de coração A toda a equipe BDA Obrigado aí Ao JP Ao Luan Ao Lucão Ao Colosso Ao Coelho Ao nosso mano GZ Obrigado ao Jorge Ao Diogo Ao Bruno Ao Leonardo Fabri E ao nosso Moderador Jão Essa é a nossa equipe E o nosso lindo Aqui Alvarenga Que tá aqui Toda quinta-feira A partir de agora Vamos que vamos O bagulho é doido Aí raposadinha O bagulho é doido O bagulho é doido